Oi pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês a fazerem um desenhinho. Então, para este desenho vamos precisar de um papel limpo e seco. Esmalte, mas você pode até usar tinta, tem uma olhada preso no meu palito e um papel de tecido. Vamos começar com o esmalte. A gente pega o esmalte. Você que não gosta de desenhar, vá fazer uma experiência. Eu vou desenhar um lindo desenho. É legal que seja repostado. É legal. É legal. É legal. É legal. Isso vai ser bem. O que você faz referência? Então é legal. Tinta de. E vai. E vai. E vai. E vai. E vou desenhar um desenho. E vai. E vai. E assim pessoal, cala perfeito o nosso desenho, agora eu venho com papel higiênico, nada pessoal, aí eu vou limpar. E agora com o lobo molhado eu venho e passo em cima dele, dá pra ver que é bom você pintar, né? Agora eu venho com papel de novo e limpo. E de novo com papel molhado, com o abudão molhado eu venho e passo em todo papel seco. Venho de novo com aqui e limpo. Ó gente, e vai ficar desse jeito ó gente, desculpa porque caiu. É uma árvore com folha caída. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva aqui no canal e pode se inscrever milhões de anos. Então, já se inscreveu? Legal! Tchau pessoal! Então eu fico por aqui, então tchau! Tchau!